Socorro! Meu deus, o que é isso, eu não acreditio! Ai, moza, cuidado! Ele anda, ele anda, moça! Meu Deus, ai moço, ai moço! Cuidado, mexe! Que legal, filho do Adorrei! Adorei, eu adico ele! É só aquela ali, não tem a ver não? Ai, moço! Meu Deus! Ai, moço! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Oi! Ai moço, o que isso? Cara, vê esse bicho ai, peguei ai no rio Pega sei lá onde? Ai no rio Pode passar ele não Que bicho é esse ai? Pode passar ele não, não Que bicho é esse ai? Escorpeão, pô, do preto ainda Tá em cator não? Ah, nada, ele tá quietinho na sombra Pegação, vem aí dentro. Oi. Você quer pegar um pegadinho pra nos ver? Oi. Essa pegadinha. Caralho. Caralho. Puta que pariu. Que susto da desgraça. Puta que merda. Eu levei um susto, é sério. Eu levei um susto. Que susto. Mãe, mãe. É um peixe de plástico. Opa, não. É um peixe de plástico. Caralho. Caralho. Que susto. Eita. É de retira, né? É de plástico. É de verdade, é... Oi. É de plástico. É de plástico, a praia. Eita, não é do bicho. É. Não é do bicho. Não é do bicho. Não é do bicho. Não é do bicho. Pode copiar o bicho. Ah! Puta que pariu. Puta. Não é do bicho. Não é do bicho. Não é do bicho. Ai meu Deus, que susto o bicho! Ai. Meu Deus! Codinho é bravo, o bicho é bravo... Porque o cofinhão é bravo... Obrigado.